E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. És Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o... Olha que beleza. Deixa eu falar uma coisa pra você. Ah, deixa eu te falar uma coisa. Sabia que... Tô cantando... Na hora que eu tava cantando, eu tava lembrando. Hoje tem um punhado de padre que canta. Todo mundo, tudo, tudo é... Outra pessoa... Mas eu tava pensando... Antes não era desse jeito, não. Mas eu tava pensando o seguinte. Hoje a gente vê esse monte de padre cantando, mas houve pessoas que foram precursoras de tudo isso. Por exemplo, quem começou com tudo isso foi o padre Zezinho. O padre Zezinho que foi o grande primeiro padre a cantar. Mas a música litúrgica no Brasil, a gente teve nela um grande colaborador. Um padre, mas de uma inteligência, de uma cultura, um grande exegeta, chamado Padre Ney Brasil. Ney Brasil. O Padre Ney Brasil é da Arquitiocese de Florianópolis. Ele que praticamente fez grande parte da música litúrgica, logo depois do concílio. Exegeta. Falava hebraico, grego, inglês, francês, alemão. Traduziu vários livros da Bíblia. E o padre Ney Brasil faleceu hoje. Faleceu hoje. Em Florianópolis. Morava no seminário, onde ele deu aula. E faleceu hoje. Eu quero lembrar com carinho, com saudade, com respeito, esse homem que fez tanto pela música litúrgica no Brasil. Muitas músicas que nós temos e que cantamos na missa hoje, tudo isso saiu do Padre Ney Brasil. Padre Ney Brasil. Então nós rezamos pedindo por ele, pedindo para que Deus mande outros padres como o Ney Brasil. Quero rezar aqui, gente, também a Maria Rosa Silva Lima. Ela é de São Paulo, pede oração pela família. Ela fez uma entrevista de emprego e está aguardando a resposta que seria hoje. Ela quer uma oração para que tudo corra bem. Pode ter certeza. A resposta vai ser boa para você, viu? Também a Antônia Nunes Martins, de São Paulo, pedindo oração pela esposa. Desculpa. Antônio Nunes Martins, pede oração pela esposa. Eu viro a Augusta de Almeida Martins e para toda a família. Para toda a família. Bom, vai mandando seus pedidos de orações. Estão chegando muitos, muitos pedidos de oração. É importante, eu vou lendo na medida do possível. Mas o importante é que cheguem esses pedidos e nós vamos apresentá-los todos, todos ali aos pés da Sagrada Família. Tá bom? Telefone. Olha, eu vou falar agora, gente, com a Maria da Glória Ribeiro Baço. Maria da Glória de Martinópolis, São Paulo. Ah, Martinópolis. Maria da Glória, boa tarde. Maria da Glória. Boa tarde, padre Alegre. Ô, Maria da Glória, que alegria você estar com a gente de Martinópolis, aí perto de Presidente Prudente, né? Hã? Você tá me escutando pelo telefone? Eu estou. Tá me escutando bem? Estou pelo telefone. Não escuta a televisão. Estou. Eu tô dizendo, tô feliz em você estar falando comigo. Martinópolis fica perto de Presidente Prudente, não fica? Isso, isso. Presidente Prudente é a cidade e o polo. Ah, que beleza. Me conta aqui, Maria da Glória, pra quem que nós vamos rezar, pra quem que a gente vai estar rezando, pra quem você quer lembrar nesse momento na oração? Escuta, mas você é alegre? Mas você é alegre? Que inspira. Você tá na televisão, é só pena que voa. Pena do Espírito Santo. Olha aí, é verdade. Aqui, diz que quem, que um dos frutos do Espírito é a alegria. Por isso, o cristão tem que ser alegre. Não é verdade, Maria da Glória? Sim, mas você pensa que eu não sei a vida de padre? É, né? É verdade. É difícil. É, o Provincial dos Palotinos... Ah. É super meu amigo. Ele trabalhou aqui em Martinópolis nove anos. Que beleza. É, e no dia do padre, num desses dias, eu que falei. Que beleza. E eu sei bem como é a vida de um padre. Que beleza, Mariana. Se você sabe, você sabe que... Quando chega a noite, que você tranca a porta, cadê mamãe? É, é verdade. Cadê papai? É, é verdade. Cadê mamãe? É verdade. Os irmãos... É verdade. É verdade. Durante o dia, você tá rodeado. Mas a noite... É verdade. Mas a noite... É verdade, sim. Por isso que eu rezo muito tempo de padre. A gente precisa cada vez mais de oração. Mais de oração. Viu? Me conta aqui, Maria da Glória. Vamos rezar junto uma dezena do terço? Pode rezar comigo? Você pode rezar? Vamos. Vamos rezar então junto aqui, ó. Reza comigo, Maria da Glória. Ó, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Maria da Glória, um beijo pra você, Deus abençoe. Vou rezar pra você também, tá bom Maria da Glória? Tá. Que beleza, que carinho dela, olha lá, amiga do Provincial dos Palotinos. Nós vamos pro intervalo, deixa eu explicar, é o último bloco, então você vai... Pera aí Carlinha, pera aí. Então você vai preparar o seu copo com água pra gente dar benção pra água, tá bom? Então o intervalinho que vai ter é só pra você ir lá pegar o copo com água e já deixar perto de você, tá bom? A gente já volta lá.